O caso ocorreu no povoado Baixão do Albuquerque, a 21 quilômetros da sede de Caxias, no segundo distrito. Neste vídeo gravado pelos próprios moradores, pelo menos seis porcos aparecem mortos após a pocilga ter sido consumida pelo fogo. Ao lado, alguns porcos que conseguiram escapar, mas que estão feridos. Os moradores suspeitam que o incêndio da pocilga foi causado porque um vizinho ateu fogo em uma roça ao lado, por volta das 15 horas deste sábado e não informou aos moradores da comunidade com antecedência. O proprietário da pocilga afirma que criava pelo menos 40 porcos neste espaço e estima um prejuízo de R$ 8 mil. Aqui eu tenho 40 porcos aqui dentro, uma pocilga de 40 porcos, o trabalho só para isso. Quando nós viemos ver, gritaram lá, o fogo já estava aqui. Aí, como tu viu, o rolo de porco morto, o porco gritando, o fogo em cima e os porcos embaixo tem que poder tirar e a tragédia está aí. Isso é lamentável, um negócio desse. Conversamos com a irmã do dono da roça. Ela afirma que ninguém sabe se o fogo da roça de fato provocou um incêndio, mas também não descarta a possibilidade e trata o caso como uma fatalidade. O fogo aqui já tinha, estava terminando de queimar tudo, inclusive tem uma tapera ali grande, uma casa grande que era da minha filha, no meio do bloco e não queimou. Então a gente não tem a mínima certeza que foi o fogo daqui que passou para queimar a casinha lá. E outra, que ele botou o fogo não com a intenção de prejudicar o vizinho. Aí foi uma fatalidade que aconteceu. O caso foi registrado aqui no primeiro distrito policial. O proprietário da Possígua quer ser ressarcido do prejuízo. Eu quero é que eles vão ressarciar com prejuízo, entendeu? Porque não tem condição eu pagar esse prejuízo sozinho. Estou vendo aí, a caixa d'água queimou, a casa queimou, entendeu? O fogo veio de lá, pô. Um verão desse, o cara tocar fogo três horas da tarde sem comunicar nem com o vizinho que mora na frente, eu acho um errado.